Joguei detergente na banana e fiquei chocada com o resultado e agora eu só faço assim aqui em casa Essa é uma ótima opção de economia doméstica e eu vou te mostrar o passo a passo dessa receita agora Vamos precisar somente da casca da banana e quanto mais madura estiver a banana, melhor será Pra essa receita de hoje eu vou precisar da casca de 4 bananas Sabe aquela casca da banana que você geralmente joga fora? A partir de hoje não jogue fora pois ela pode ser muito útil aí pra você Nesse copão eu vou acrescentar as 4 cascas de banana Essa é a única parte da receita que vai ao fogo e é super fácil de preparar E junto a essa casca eu vou colocar 200 ml de açúcar cristal O açúcar vai servir como uma glicerina pra nossa receita E também acrescento 600 ml de água em temperatura ambiente Agora é só misturar bastante e levar ao fogo Já no fogão assim que levantar a fervura você marca no relógio 5 minutos E depois você pode desligar o fogo e você deve deixar esfriar completamente Já em outro recipiente eu estou colocando 1 litro de água em temperatura ambiente Agora eu acrescento uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio E vou mexer bastante até diluir completamente esse bicarbonato de sódio na água O segredo para as nossas misturinhas caseiras darem certo é misturar bastante Quanto mais misturar melhor será o resultado Agora dando continuidade na receita eu vou acrescentar também uma colher de sopa bem cheia de sal de cozinha E mais uma vez eu vou misturar bem até diluir esse sal nessa salmoura que estamos preparando E aquela misturinha da casca da banana com açúcar já deve estar fria E eu vou acrescentar ela aí na nossa solução, na nossa salmoura Pra isso eu vou coar com a ajuda de uma peneira É importante coar pra não cair nenhum pedacinho da casca da banana na nossa misturinha E não azedar com o tempo e também nessa hora é muito importante mexer bem O último ingrediente é o detergente de mercado Aqui eu vou usar um vidrinho de 500ml e você pode usar o detergente da marca e da cor da sua preferência Eu estou colocando aos poucos e mexendo bem pra misturar e agregar todos esses ingredientes E assim ficou pronto a nossa multiplicação e potencialização do detergente Ele fica nessa consistência que vocês estão vendo e fica com cheirinho bem agradável de banana Eu usei a casca da banana nessa receita pois ela contém inúmeros benefícios para a nossa pele Isso significa que ao mesmo tempo que estamos lavando as nossas vasilhas Nós também estamos hidratando a pele das nossas mãos E pra armazenar esse detergente eu costumo guardar em garrafas pets Ou até mesmo reaproveitar a embalagem do detergente de mercado Você pode guardar esse detergente em qualquer lugar Desde que ele esteja bem limpinho e guarde em um local bem arejado E pra fechar a tampinha do detergente Muitas pessoas tem dificuldades e eu já até dei dica aqui no nosso canal E hoje eu vou te mostrar uma outra opção Você pode usar um isqueiro ou até mesmo fazer esse processo na boca do fogão É só passar a chama assim bem de leve na tampinha E depois colocá-la no vidro do detergente E pressionar assim como eu estou mostrando pra vocês É super fácil e o vidro do detergente fica completamente vedado Ou seja, não fica vazando e não tem perigo de desperdiçar o detergente E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final do detergente Com um pouquinho só de detergente multiplicado você vai perceber que ele espuma bastante E você pode usá-lo na limpeza geral dos utensílios da sua cozinha Tenho certeza que você vai gostar do resultado e vai economizar muito E essa foi a dica de hoje Eu espero que você tenha gostado E que essa receitinha possa te ajudar também Eu vou ficando por aqui Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo